Ontem, no início da tarde, enquanto a gente preparava aqui o Cidade Aleta na redação, nós recebemos um pedido de ajuda para encontrar um rapaz desaparecido. Trata-se do Maicon aqui da foto. Ele tem 26 anos, é do estado de São Paulo, mas há aproximadamente 3 meses ele se mudou para juiz de fora, aqui na Zona da Mata, aqui em Minas Gerais, área nossa de cobertura. E pelo que a família conta, ele foi para lá para trabalhar. Mas depois de ter um curto período de tempo, ele acabou demitido do emprego. E depois disso, ele não deu mais notícias para a família e não foi mais visto por ninguém em lugar nenhum. Então, diante dessa situação, digamos que desesperadora da família, nós decidimos entrar no caso. O Vinícius Ramos, então, conversou com alguns familiares, mas ele gravou entrevista com o tio do Maicon, que foi quem registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento. Por que conversar com familiares, principalmente com o tio? Para a gente entender melhor essa história e saber detalhes sobre o perfil desse rapaz e o que pode ter acontecido com ele. Põe o caso no Cidade. Esse é Maicon Corrêa Guien, de 26 anos. O ajudante de obras desapareceu há pelo menos três meses em Juiz de Fora. A família pede ajuda para encontrá-lo. Torcemos que ele apareça bem, que precisamos de uma notícia, de uma notícia dele urgente e que ele apareça, né? Maicon é natural de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Segundo a família, o rapaz decidiu sair de casa em fevereiro deste ano, com o objetivo de se mudar para a Juiz de Fora, a 480 quilômetros da cidade natal. Uma proposta de emprego melhor é o que teria atraído o ajudante de obras para o interior de Minas Gerais. Mas, durante esses três meses, os familiares tiveram pouco contato com Maicon. As dúvidas e as incertezas tomam conta da família. O último contato que minha irmã Marlene teve com ele foi dia 21. Dia 21 de abril, parece. E não teve mais contato com ele. E simplesmente desapareceu. Alexandre, o tio do jovem, foi quem registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento. Segundo ele, pouco antes de sumir, Maicon foi demitido do primeiro trabalho em Juiz de Fora por conta do uso de drogas. Teve uns BO lá no serviço, lá teve uns BO, que o patrão pegou e chegou a mandar ele embora. Só que ele não voltou para a Mogi das Cruzes. Fiz o boletim de ocorrência pela delegacia eletrônica e até agora nada. Não temos notícia dele, não tem como ele entrar em contato com a gente, porque ele não tem celular. A gente conversava com ele pelo Facebook. Ainda segundo o Alexandre, ele ligou em várias empreiteiras da cidade para tentar saber se Maicon havia conseguido um outro emprego. Mas depois de várias ligações, ele conseguiu uma das poucas informações com um colega do jovem. Segundo o homem, Maicon foi visto pela última vez em um bar, que fica no bairro São Pedro, na tarde do dia 30 de abril. A família também ligou nesse estabelecimento, mas ninguém confirmou nada. O jovem, que tem três filhos, estaria sem celular. Isso é o que dificulta ainda mais a comunicação entre eles. E está difícil a situação, porque ele tem três filhos e vive perguntando do pai. E a gente não tem contato com ele. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Maicon pode entrar em contato com a família ou com a polícia. Eu agradeço muito o pessoal de Juiz de Fora, que puder dar a notícia dele. O pessoal das redes sociais, o pessoal do Cidade Alerta. Bom, gente, eu não tenho costume mais, já adotamos essa prática anteriormente, mas de uns tempos para cá, eu não tenho mais o costume de dar o telefone dessas famílias aqui no programa. E por que eu faço isso? Porque muitas vezes há pessoas oportunistas, pessoas de má índole, pessoas criminosas, que se aproveitam da dor, do desespero dessas famílias, para levar vantagem, para extorquir, para cometer crimes de fato. Então, eu faço o meu apelo aqui, por informações desse rapaz, pessoal de Juiz de Fora. Eu sei que a nossa audiência em Juiz de Fora é muito grande. Então, o pessoal, não sei qual é o bairro, não me recordo agora o bairro onde ele vivia, onde ele trabalhava. Mas o pessoal que já viu esse homem em algum local, vai saber dar alguma informação. Não deixe de denunciar, o Disque Denúncia está aí, 181. Denunciar não, nesse caso é informar. Disque Denúncia serve para isso também, para informar a localização de pessoas desaparecidas. E se tiver jeito aí, William, coloca o WhatsApp da TV também, porque pode passar a informação para a gente. No 35984033011, é uma maneira melhor da gente filtrar a informação e checar para ver se realmente procede aquilo que nos for passado. Vamos ajudar a encontrar esse rapaz. Ele pode estar passando necessidade, ele pode estar precisando do apoio da família. Então, vamos ajudar. Tá bom, gente? Espero aí que a gente consiga, tá? Vocês viram o tio aí, ele está até meio consternado na hora de falar. Ele está, sabe, a gente vê que ele está sofrendo, que ele está preocupado. Vamos ajudar essa família, tá bom?